Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, me chamo Padre Filipe e quero convidar você para rezarmos juntos a quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciemos nossa oração rezando juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante, humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Décimo dia da quaresma Quem são os serafins? São aceitos como os mais altos na hierarquia celeste, considerados os mais próximos de Deus. Participam do primeiro ternário, juntamente com os querubins e os tronos, chamados por Dionísio de contemplativos. A palavra hebraica, saraf, significa flamejante ou ardente. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 6 e 7, encontramos uma referência a esta característica relacionada ao fogo, próprio dos serafins. O fogo é um elemento que, biblicamente, está quase sempre ligado à divindade. Assim, como Deus, os serafins são seres misteriosos, de uma profundidade insondável e grandeza incalculável. São eles os primeiros seres do primeiro faça-se, de Deus. Poderíamos compará-los com um sol ardente de amor a Deus e, ainda assim, estaríamos limitados por nossa razão humana. Essa relação com o fogo, sempre descrita aos serafins, nos convida a pensar que estes anjos são seres de profunda intimidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, descrito como línguas de fogo no evento de Pentecostes. Nos recorda tal significado do fogo como símbolo do amor a Deus. Estes grandes anjos, unidos aos querubins e tronos, são aqueles mais próximos do Altíssimo, que estão em perpétua glorificação, adoração e louvor à majestade de Deus. Peçamos aos santos serafins neste dia, unidos a São Miguel Arcanjo, que intercedam por nós, para que nosso amor por Jesus cresça a cada dia mais. Ladainha de São Miguel Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Cheio da graça de Deus, rogai por nós. Perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. Coroado de honra e de glória, rogai por nós. Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. Porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Guardião do Paraíso, rogai por nós. Guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. Esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. Honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. Luz dos Anjos, rogai por nós. Baluarte dos Cristãos, rogai por nós. Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. Luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. Socorro muito certo, rogai por nós. Nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. Arauto da sentença eterna, rogai por nós. Consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Consagração a São Miguel Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo, como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, a assistir-me na última luta e com vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Então, está gostando dessa quaresma de São Miguel? Está convidando seu anjo da guarda para participar dessa oração com você? Continua firme. Amanhã nós vamos continuar nossa trajetória até o dia 29 de setembro. Eu te espero aqui, pela Rede Vida, o canal da família. São Miguel e sua milícia no céu Afasta o mal de todo o universo Arcanjo fiel Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.